Fala aí pessoal, beleza? Tô aqui no aviso rápido, guys, tô aqui entrando nesse momento ao vivo na Twitch, vou fazer a doação de mais ou menos mil adesivos pra vocês hoje aqui. Então guys, bora lá, corre na Twitch lá, vai ser ao vivo ali pelo chat, é só chegar no chat lá e falar quero adesivo, hashtag quero adesivo lá no chat, vou tá fazendo doação. Vai ter gente que vai ganhar 5, 10, 15, 20 adesivos, então hoje vai ser bastante adesivo, eu tenho mais de 2 mil adesivos guardados aqui ainda no baú, então bora lá pessoal, tamo ao vivo aqui na Twitch já. No momento que esse vídeo saiu, a gente já tá ao vivo já, bora lá.